Posso deixar de compartilhar isso com vocês, que aconteceu com uma amiga minha, professora Gilca Borges Corrêa, professora, psicóloga, funcionária concursada da Universidade Federal, doutora em educação de pessoas com superdotação. Foi sair da Federal, aquela da Praça Carlos Gomes, caiu porque estavam limpando, e ela escorregou e caiu. Fraturou as duas pernas, teve queimaduras seríssimas, porque eles estavam usando um produto para limpar, ácido, que ela teve que fazer cirurgia por causa das fraturas, colocar uma porção de pinos, a parte que queimou por causa do ácido, ela teve que fazer implante de pele, tirar a pele de uma parte do corpo por ali. Isso aconteceu em janeiro, ela está até agora ainda em tratamento. Bem, depois que saiu do Marcelino Champanhar, infeccionou os pinos, ela voltou, passou por nova cirurgia, fez não sei quantas horas daquela câmera hiperbárica, aí agora está melhorando, mas fazendo fisioterapia e coisas horríveis, ela está há seis meses em tratamento, passou por todos os setores do hospital Marcelino Champanhar, por uma queda na saída do trabalho dela ali na Universidade Federal. Você viu a saída da Universidade? Eu não quero ser... Mas dentro da Universidade? Eu não quero ser o famoso Paraná, mas isso aqui tem um alto índice de infecção hospitalar.